Música Senhor Presidente, nobres colegas vereadores, excelentíssimo senhor prefeito municipal, nos honra neste momento, nesta homenagem a vossa presença. Quero cumprimentar a todos os secretários municipais, todos os funcionários que se encontram hoje aqui nesta Casa de Leis, senhoras e senhores. Todo momento que se fala da nossa querida Aparecida do Taboá, a nível estadual e também nacional, é um motivo que nos alega. Então quando nós estivemos em João Grande, nós tivemos a alegria, eu e vários vereadores nesta Casa, de estarmos juntos com o prefeito municipal, onde foi recebida essa homenagem honrosa ao nosso prefeito. Independente de que siga partidária, porque eu volto a falar, eu não fui eleito na sua coligação, prefeito, mas eu amo a minha cidade e tudo que se faz de bom para ela, eu quero compartilhar. E aquele momento foi um momento de muita alegria, de vossa excelência ter sido o prefeito empreendedor de Mato Grosso do Sul. Isso é uma das maiores honras que o prefeito pode receber ali no estadual. E também nós tivemos uma honra muito grande em Brasília, quando nós acompanhamos vossa excelência, eu vi aqueles grupos muito fortes, pessoas que acompanhavam o prefeito, que foi disputar o prêmio lá em Brasília também. Então, quando eu vi o nome José Robson, Samara Rodrigues de Almeida, representando a Livre Nacional no nome de Aparecer Tabuá, nós éramos o menor grupo que todo mundo comemorava quando falava o nome do prefeito. Eu gritei muito forte, gritei muito forte que a sigla de Aparecer Tabuá estava sendo reconhecida na Livre Nacional. Eu quero te parabenizar nesse momento e quero pedir a Deus que te abençoe, você continue tanto no nosso município, que poucos reconhecem e o prefeito, nós vereadores, nós somos que traça público, onde muitos querem tirar uma pedra e poucos reconhecem o trabalho que é feito pelo agente político que somos hoje. Então, eu tenho muitas palavras para falar, mas eu quero te desejar uma boa sorte que você continue fazendo o que se vem fazer pelo nosso município. Eu acredito que vai ser a maior administração de todos os tempos. Eu estou no quarto do mandato de velho acordo, eu francamente falo de consciência, de alma limpa, que eu não conheci nenhum prefeito que fez, que vossa excelência vem fazendo, em menos de dois anos de mandato. Então, presta a Deus que te abençoe, que eu continuo lutando pelo nosso povo, independente de críticas, que o importante é a gente pensar no nosso município, que é sempre em Aparecer Tabuá. Muito obrigado, parabéns, parabéns, muito amor, que eu presente essa posição. Obrigado. 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 Obrigado.